Difícil, uma chuva, acaba tudo, vai dormir e Deus lá sabe onde. E nós que temos um pouquinho mais de condições, a gente tem que ajudar essas pessoas. Porque é falta de condições mesmo. Eu tive esse exemplo aqui, tive esse exemplo lá. Sei lá, o mundo tinha que ser um pouquinho mais igual. A gente tem que pensar assim, inveja, arrogância, maldade. Não podia existir, cara, mas é o mundo que nós vivemos. E não é aprender a conviver, né? A gente tem que ver e ajudar. Obrigado pela atenção aí, foi um prazer. Desculpa aí alguma coisa. Parabéns por toda a sua trajetória. A gente se emociona porque a gente é igual a todo mundo, né? Às vezes as pessoas não conhecem. Como você veio atrás na sua entrevista. A gente com 60 anos está aí. Enquanto alguém mais engraçado que quer fazer uma graça com a sua cara, quer inventar uma piada, quer fazer alguma coisa diferente, não pense que você tem amigo, que você tem esposa, que você tem filho. E que você tem sentimentos também como todo mundo. Mas pessoa pública é assim, né? Pessoa pública é assim. Alguns batem palma e outros jogam pedra. Obrigado pela entrevista. Você continua o máximo. Que amigo. Boa sorte. Valeu, Joel. Vai comigo. Obrigado por tudo aí. Parabéns. Valeu, obrigado. Até logo. Joel, se você fosse um repórter hoje no meu lugar, que pergunta faria para Joel Santana? Você está mais lindo do que nunca hoje. Um abraço aí a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti